Sabonete! Viz Maria, homem do sono mais curto da figa. O chefinho já acordou. Ninguém pode ficar nem cortando os cabelinhos no nariz. O chefinho fica perturbando. Tem que reclamar aí, cabaí. Se achegue ligeiro como reto. Pode se achegar ligeiro não, mas se é pra achegar, eu se achegue. Sabonete, você tava cortando os cabelinhos do seu nariz? Eu tava, chefinho. Pois não faça isso mais não, cabra. Os cabelinhos do nariz, no meio de um poeiral desse, é a potreção que a gente tem pra não engolir poeira. E é, chefinho? Não tô dizendo, eu vi isso no Animal Planeta. E passou? Passou. E o seu viu? Eu vi. Mas passou mesmo? Não tô dizendo, passou. E o seu viu? Eu vi. Mas passou de vera. Passou, cabra. O seu viu mesmo? Eu vi, sabonete. E para de frescar, cabra. Diz Maria, chefe, como o senhor tá abusado hoje. Que eu não tô pra prosa. Qual então dica que o senhor quer? Primeiramente, eu quero saber onde é que tá a minha mulher. Isso eu não gosto muito de entregar mulher de chefe, não. Mas se é pra entregar, eu entrego. A mulher tá fazendo massagem no couro cabelo. Ô mulher, pra se importar com beleza, eu nunca vi. Tem dia que massageia os cabelos. Tem dia que quer o couro. Tem dia que as costas. Tem dia que as pernas. Ô mulher massageada. Se fosse não, né chefinho? Até que era bom, né? Ô mulher, sabendo. Minha mulher não tá fazendo massagem, né nela não. Né não, chefinho. Ela tá fazendo massagem no couro cabelo do cangaceiro Janiquini. Ih, Maria. Logo no cangaceiro Janiquini. Cangaceiro mais bonito que nós tem aqui no bando. Dele mesmo, chefinho. Mas mesmo sendo bonito, não vou perdoar não. Quero que você pegue essa sua peixeira aí, que é mais amolada. De todo bando. Vai lá e pele ele, deixa ele careta. Eu não gosto muito de raspar cabelo de galão não. Mas se é pra raspar, eu rasgo. Toinho, chefinho. Pera, 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 pera. Pera e cabra, tem jeito de ser vejado. Não gosto muito de perar não. Mas se é pra perar, eu pera. O que for? To aqui com um plano mirabolante pra gente sair deste miserê. Desta seca sem fim. Deste agreste abandonado pelas autoridades e governantes. E o que é desta vez, chefinho? É uma tropa aqui na minha frente que eu vou dizer de uma chibatada só pra todo mundo. Homem, não faça isso não, chefinho. Se o senhor juntar os homens aqui tudinho e o plano não prestar, pense numa vaia grande. O senhor corre o risco até de levar um saldo. É mesmo, né cabra? É, chefinho. É pra isso que o senhor me contratou. Pra ser seu ouvidor. Sabo, Neite, você é uma pessoa imprescindível. Muito obrigado, chefinho. Muito obrigado. Mas vamos deixar de entre tantos e vamos para o cinamento. Pois é, Rocha? Cansei de ser o rei do cangaço. Vê, chefinho, se o senhor vai fazer a operação vai virar rainha. Tá ficando besta, cabra. Quer levar um tiro no meio das ursas? O senhor disse que não quer ser mais o rei do cangaço? Vai ser a rainha. Sabo, Neite, não freste que não. Sabo, Neite, isso aqui não tem seis balas. Então que diabo o senhor quer ser? Diga logo. Eu quero ser Marajá. O Marajá do cangaço. Viz Maria, Marajá do cangaço. Exatamente. E os cangaceiros vão ser os meus fantasmas. Viz Maria, chefinho, o senhor vai matar nós tudinho. Pra gente virar assombração perto do senhor. Eu falei que tu só não é mais bom porque tu só é um. Porque se tu fosse dois, tu era duas vezes mais bom. Chefinho, só não é mais bom porque só é um. Que foi que você começou a dizer aí? Eu disse, chefinho, só não tá mais gordo porque só um. Se fosse dois, né, chefinho? Se tivesse um irmão gêmeo. Homem eu não vou aturar suas crozopopeias. Deixa eu terminar meu recado, cabra. Se não eu foge do juiz, dá sono e eu vou dar do vídeo. Pois termine, chefinho, termine. Não tem nada a ver eu matar meus homens pra virar fantasma não, cabra. Eu vou é pegar um peixe grande, uma autoridade política, tá entendendo? E empregar os homens tudinho pra receber sem trabalhar. Vê, chefinho, quem é esse homem tão bom que emprega um bocado de gente pra não trabalhar? Polito sacado, que come quase todo o salário do fantasma e a vez até tudo. A pessoa nem sabe que tá trabalhando, às vezes até morreu. Tá no cemitério, enterrada, com sete palmas de terra nos peitos. Mas tá recebendo todo mês, pontualmente pago pelo Estado. Viz Maria, não acredito que tem gente desse jeito. Nem sim. Pô, chefinho, não quero um negócio desse, não. Não quero o que, sabonete? Não queira tirar dinheiro da população, chefinho. Sem dar um prego numa barra de sabão, mano. Se não acumulando com esses políticos larados. Que emprega parente, aderente e até gente morta pra ser funcionário fantasma, homem. Por que que eu não devo aceitar, já que eu sou cangacelo? E nós somos tudo um bando de ladrão. Mas nós somos ladrão com dignidade. Pra roubar dos ricos, homem. Não pra roubar dos povos, do povo. Povo tão sofrido. Sabonete que tu tá muito é mortinho. Qual que é essa besteira agora? Chefinho, eu tenho medo dos carquígon, sabe? Nós temos que fazer uma pressa utopéia dessa, de virar fantasma de mentirinha. E com a semana nós virar fantasma de verdade. Bicho, sabonete, agora você me fez medo. Já pensou? Lampejão em vez do rei do cangaço. Marajá, enterrado no sumitário. Pois é, tefinho. O senhor vai acabar trazendo um alagouro pra nós, homem. Não quero um negócio desse, não. Sabonete, ou você tá certo ou você tá com preguiça. Mas na via das dúvidas, vou apoiar a sua assertiva. Cancele o bando todinho e diga que esqueça esse lance de ser fantasma e eu marajá. Cheguei nem a reunião. Vai lá onde tá Maria Pitel junto com o Janequine e me traga os cabelos dele tudinho. Tô indo, chefinho, tô indo. Mas pede, 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 cara, pede de novo. Que é dessa vez, é pra pegar por quê? Pra balançar minha rede pra eu voltar a dormir e o meu sono do justo. Justo e comprimido. E canta uma música, mó deu assim dormir bem tranquilo. Lá vai, chefinho, a mais pedida aqui do Agreste. Parece que tem os cabelos da mamãe. Parece que tem o pescoço do papai. Parece que tem a cintura da mamãe. Parece que tem as coxinhas do papai. Baptura no arrolar... Oh, 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 oh.